Você me olha de um jeito Que me faz sorrir, me deixa até sem jeito Mas eu gosto assim Você gosta de conchinha e de um vinho bom Um bom filme na TV, embaixo do edredom Você tem o seu passado, quem não tem aqui Você gosta dos meus planos, de ir pra Paris Você não pensa em outra coisa, a não ser nós dois Você é tudo que eu pedi pra Você é tudo que eu pedi pra mim Inverno ou verão, eu te quero aqui Não vou deixar você ir embora em vão Você é tudo que eu pedi pra mim Inverno ou verão, eu te quero aqui Não vou deixar você ir embora em vão Não vai embora em vão Malta, MC Guimê Não, não vou deixar você ir embora Verão, aqui dentro faz fio lá fora Meu maconchê, minha calmaria, meu ponto de paz O jeito que fez comigo, nenhuma outra em paz Algumas noites atrás, tive um sonho e a cena era 10 Acabei cometendo um crime, por você que era minha recompensa Mas nem sei se você em mim pensa Meu anjo de luz vem me iluminar Você é tudo que eu pedi pra Você é tudo que eu pedi pra mim Inverno ou verão, eu te quero aqui Não vou deixar você ir embora em vão Você é tudo que eu pedi pra mim Inverno ou verão, eu te quero aqui Não vou deixar você ir embora em vão Você é tudo que eu pedi pra mim Inverno ou verão, eu te quero aqui Não vou deixar você ir embora em vão Você é tudo que eu pedi pra mim Inverno ou verão, eu te quero aqui Não vou deixar você ir embora em vão Inverno ou verão, eu te quero aqui Inverno ou verão, eu te quero aqui Inverno ou verão, eu te quero aqui